Olá pessoal, meu nome é Beatriz. Hoje vou apresentar para vocês sobre a divulgação científica no YouTube. Eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela Ufiba e bacharel em Geofísica. Atualmente eu sou doutoranda no programa de Ensino, Filosofia e História das Ciências, além de fazer parte da rede de pesquisa Comunidades Virtuais Ufiba. Hoje eu vou apresentar para vocês um estudo piloto do meu projeto de tese de doutorado, que busca analisar como as narrativas produzidas por estudantes da educação básica no documentário Estudantes, Pais e Professores em Tempos de Pandemia evidenciam a relação entre ciência, tecnologia, aprendizagem e protagonismo feminino. Então esse web documentário foi produzido e ele está disponível no canal Comunidades Virtuais do YouTube. E esse documentário especificamente tem como principal objetivo dar voz aos autores e atores do processo de ensinar e aprender, os estudantes e professores, para que eles compartilhem seus sentimentos e suas perspectivas em torno dos impactos da pandemia do coronavírus e suas tensões nos sistemas escolares. Então para essa investigação especificamente, para esse meu estudo piloto, nós selecionamos os episódios 12, 13 e 14 do documentário por serem aqueles que evidenciam mais fortemente a relação de meninas da educação básica da rede pública com as ciências. Antes de apresentar alguns indicadores dessa minha análise, eu convido vocês a assistirem os episódios, assim como as outras produções que estão disponibilizadas no canal Comunidades Virtuais do YouTube. Bom, caracterizando essas participantes, as participantes dos episódios analisados especificamente, eu destaco que ambas as três meninas, elas são participantes, elas são, na verdade, estudantes da rede pública, são negras, e elas fazem parte do mesmo projeto de extensão e divulgação científica, o projeto Meninas na Ciência de Dados. Esse projeto também é da Ufiba e ele insere meninas, estudantes de baixa renda, majoritariamente negras, advindas de escolas públicas, tanto da cidade de Salvador quanto de grande região metropolitana, em discussões sobre o pensamento computacional, pensamento analítico, resolução de problemas da sociedade. Então, ele busca aproximar as meninas da área de ciências e, especialmente, aproximar as meninas da universidade. Bom, devido à limitação de tempo dessa minha apresentação, eu vou destacar alguns pontos relevantes da nossa análise. Então, nesses pontos, o primeiro deles é que foi possível evidenciar a importância dos projetos para o processo formativo dessas meninas. As narrativas produzidas pelas meninas participantes do documentário, elas evidenciam a importância dos projetos de extensão e o papel da universidade, especialmente da Ufiba, na mobilização do interesse, da curiosidade, do desejo de meninas, de classes populares, meninas negras, de ingressarem em carreiras da área de ciência e tecnologia. Elas ainda destacam que o projeto deu a oportunidade de vivenciar uma série de experiências formativas na área de ciência e tecnologia. Então, as meninas, elas colocam que elas produziram jogos digitais, elas estão desenvolvendo pesquisas na área de inteligência artificial, já publicaram artigos em revista, já estão participando ativamente dos laboratórios de física da Ufiba, além de participar de eventos como a Feira de Jovens Cientistas, presença em programas de TV, no Jornal à Tarde, que elas participaram. Enfim, todo esse movimento vem potencializando e dão maior visibilidade ao processo de divulgação científica para essas meninas. Então, os depoimentos nesses episódios, eles ainda levantam criticamente a relação de preconceito, de sub-representatividade, a questão do protagonismo feminino na área de ciências, e a importância de se sentir representada nesse espaço. Então, além disso, elas evidenciam também a importância desses espaços em aproximarem meninas, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade, da área de ciência e tecnologia. E aí entra a questão disparadora desse meu projeto de pesquisa, e sente que esses projetos, eles não alcançam todas as meninas da educação básica da rede pública do nosso país, infelizmente. Esse estudo piloto aponta a importância da divulgação científica em plataformas digitais, como um meio de encurtar o distanciamento que existe entre os sujeitos historicamente engajados em distintas culturas, em distintas religiões, mas discriminados pelos modos operantes da globalização. Então, essa produção pode ainda criar um ambiente que comunique e divulgue a ciência por intermédio de blogs, vídeos, podcasts, entre outros. Então, inicialmente é isso. Estou aberta a interlocuções e obrigada. E aí